Mais uma super dica do canal. Tempero caseiro. O que você vai pegar? Você vai pegar umas 7 ou 8 cabeças de alho, aí vai cascar tudo. Já tô adiantando aqui, daqui a pouco eu volto com ele todo cascado. Aí o que você faz primeiro? Você põe ele de molho, né? De um dia pro outro. Escorre a água. Espera a água escorrer totalmente pra começar a cascar ele. Aí você descasca fácil. Mas você tem que colocar ele de um dia pro outro de novo. Eu vou cascar ele, daqui a pouco eu volto. Uma dica pra você cascar o alho rápido. Você faz assim, ó. Você descasca ele assim, enquanto ele tá todo junto assim, igual uma flor, tá vendo? Você descasca. Aqui, ó. Desse jeito, ó. Aí você tira essa casca dele. Aí fica só os dentes, tá vendo? Aí você vai, debulha os dentes. Rapidinho. Tira o miolo aqui. Aqui, ó. Ó o tanto que anda mais rápido. Aí você coloca aqui, no cantinho. Depois vai descascando a um. Anda mais rápido. Se você quiser fazer com tudo de uma vez, é bom, né? Mas eu faço um de cada vez, que aí eu já sei que eu já terminei a cabeça e já vai pra outra. Compensa fazer tempero em casa? Será que compensa? Vou falar, ó. Se você comprar o alho e colocar na geladeira, for socar na hora de fazer o almoço, na hora de fazer a janta, na hora de fazer alguma refeição, se for socar na hora, tudo bem, que é muito cheiroso o alho socado na hora, maravilha. Mas tem dia que você não tá pra cascar alho, socar alho e fazer alho fogadinho na hora. Eu acho que você tem que ter uma cabeça ali guardada ali pro dia, que você tá com tempo pra fazer isso. Mas a maior parte do tempo a gente anda só na correria. Não sei vocês, mas eu pelo menos. Né? Aí, quanto mais rápido você fizer, melhor. Aí também é muito mais economia, porque não vai ter alho nenhum estragando. Nenhum. Você não vai perder nem um centavo de alho estragando. Querendo ou não, o alho rende no tempero pronto. Porque quando você soca na hora, um dente desse daqui, ó, você faz uma refeição, mas só batido e guardado. Nossa! Não dá nem pra contar. Aqui, ó. Aí, essa economia parece pouca, mas junta no final do ano todas as economias, o tanto que ajuda. Ajuda a guardar pra outros fins, né? Parada que a pouca volta. Só terminar de cascar aqui. Pronto, dois dentinhos. Imagina a alegria da pessoa quando tá terminada. Pronto. É a mesma que toda dona de casa sente quando tá acabando. Só tão econômica essa casca de alho também. Dá pra me jogar no meio da horta pra... Largar, pra não ficar botando pulgão de couve lá. No meio da minha hortinha. Aí, joga essas cascas aqui lá, ó. Evita de borboleta ficar aproximando e jogando, botando ovos lá. Enchendo de lagarta a minha couve. Prontinho. Agora, qual que é o próximo processo? Tá no lavar? Dor de arroz, tá vendo? Só lavar. Lavar, preparar pra fazer o tempero. Pronto, lavadinho. Agora, vai precisar de pelo menos umas três cebolas. Porque meus meninos não comem cebola, então eu tenho que pôr no meio do tempero pra eles comer. Pica a cebola antes de bater no liquidificador. Aí, picou, né? Agora, só levar no liquidificador. Mas, ó, primeiro, prepara a bacia. Pra você misturar o tempero com sal. Olha o tamanho da bacia que eu preparei. Bem grandinha, tá vendo? Pelo menos três litros. Porque aqui, vou bater. E vou colocar mais ou menos uns três litros de... Uns três quilos de sal. Já vou guardar na geladeira. Aí, eu vou ter tempero com seis meses. Prontinho. Agora, o que eu faço? Coloco aqui o alho e a cebola. Aí, pra estar ajudando e também rendendo, lógico. Não coloco óleo. Olha o que eu coloco. Meio copo de água. Vou triturar agora e vai fazer barulho. Aí, vai fazer barulho. Então, eu vou dar um pause aqui. Tá com muita dificuldade pra bater. Você coloca só mais uma gotinha de água quando assim for necessário. Pronto. A partir daqui, triturado. Aí, vira na bacia. Retira o máximo que você conseguir. Pronto. Retirou. Passa um pouquinho de água. Pra você... Olha o tanto de massa de alho que tem ali dentro. Tá vendo? Só passar um pouquinho de água. Não vai perder nada. Tá vendo? Pronto. Agora, muito melhor do que comprar aqueles temperinhos prontos, mercado. Agora, você vai colocar o sal. Vou colocar um pacote de sal de uma vez. Vai precisar de mais um pacote de sal. Mais ou menos três pacotes de sal mesmo. Espera só um minutinho. Mais um pacote de sal. Pronto. Então, a base do alho e sal tá pronto. Mas só que a metade dessa massa aqui, eu vou tirar pra fazer o tempero de carne. Né? Porque... Em casa, o tempero de carne já fica pronto. Aí, eu não fico procurando noz roscada. Coentro. Essas coisas pra colocar na carne. Eu já ponho tudo no tempero. E eu tenho a facilidade desses potes aqui, ó. E aí, eu vou colocar na geladeira. E aí, eu vou colocar na geladeira. Nos potes. Não tem cheiro na geladeira. Vai gastar mais um pacotinho de sal. Tá vendo que tá úmido ainda? Porque depois que eu deixei ele guardado, ele vai dar uma água por cima. Porque o alho soa, né? Então, eu vou ter que precisar de mais um pacote de sal. Aí, é ou não é tempero pra seis meses? Aqui, ó. Aqui, ó. Tempero pra seis meses aqui. Peguei uma colher mais forte, porque essa aqui tá muito fraquinha. Esse jogo de colher aqui foi meu irmão que me deu. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Pronto. Tempero pra arroz tá pronto. Eu já vou guardar ele. Aí, durante... Os meses, eu vou só... Não coloquei o resto do sal aí. Tá vendo? Faltou. Pra já ser medida praticamente de pó. Aí... Vai achar que fica só morão? Fica não. Tá bom. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? A minha vantagem é que eu perdi o olfato, né? Porque senão, estaria aqui ardendo o olho, pó da cebola. Olha que maravilha esse tempero. Agora, olha aqui. Esse aqui são potes da minha loja. Ó, aqui, ó. Esse tempero dá pra fazer e colocar em potinho pra vender. Porque eu também faço aqui e põe na loja pra vender. Mas esse aqui é mesmo pra minha despesa. Porque como eu tenho que fazer as coisas muito rápido, meu tempero já tem que tá pronto. Aí, ó. Beleza. Lembrando que aqui ainda vai suar e vai dar uma água por cima. Eu deixo essa água aqui. Não tem importância que de acordo com o que eu for tirando. Olha o que eu falei que eu vou tirando. Olha como é que eu faço. Tá vendo aqui? Eu tiro daqui. Durante o mês, eu vou colocando aqui dentro as porções. E vou fazendo minhas refeições. Agora é só tampar e guardar no geladeiro. Esse aqui tá pronto. Tem de carne ainda. Já o de carne, como que eu faço? Tá vendo aqui? Pra misturar melhor o sal, tá aqui. E aqui eu vou precisar de misturar os condimentos. Aqui eu coloco noz moscada. Tá vendo? Aí eu vou abrir o pacotinho, já vou colocar ali. Noz moscada, já põe direto no tempero da carne. Ó. Fala no tempero maravilhoso. Noz moscada. Pimenta calabresa. Aqui, ó. Pimenta calabresa. Meus meninos amam a pimenta calabresa. Eu odeio a cebola. Quem merece menino que não gosta de cebola? Falo menino, mas tá tudo velho, viu? Tudo grande. Tem nenhum pequeno mais. Mas não adianta, né? Eu vou fazer o meu agrado por cebola e depois vocês vão comer. Aí eu pensei que o meu tempero, meu de feijão cozinhar, fica uma delícia. Mais noz moscada. Pronto. Agora, não pode faltar, né, gente? Como é que vai fazer carne sem colorau? Ninguém merece. Não sei quem que não gosta de colorau. Acho que todo ser humano gosta de colorau. Pode não gostar de mais tomate, mas gosta de colorau. Pronto. Agora, ervas finas. Essas ervas finas aqui põem o sabor gostoso na comida. Isso aqui é mistura de todos os condimentos tritonal do liquidificador. Muito bom. Aí eu ponho também. Fala num tempero que você pode temperar a salada, temperar a sopa. Você não precisa nem de afogar o alho e o óleo pra fazer a sopa maravilhosa. Você põe só água pra ferver e põe esse tempero aqui lá. Nossa, a comida fica gostosa demais. Pronto. Agora o orégano. Agora o orégano. Como eu vendo o orégano aqui, depois eu reponho o vinho. Pronto. Agora, mistura o tempero de carne e já deixa pronto. Vou mostrar pra vocês que tempero maravilhoso que fica. Pela cor que já tá dando pra mim. Apesar que a vasilha é bem alta. Minha bancada é muito alta. Aqui. Faltou aqui, mas colorado. Aqui. Mais corante. O trem fica muito bom. Pronto. Já fica pronto. Vamos lá. E esse tempero ele fica sequinho assim mesmo, bem sequinho, porque na verdade é um tempero com condimento, né? E pra fazer esse tempero, ele é um tempero de churrasco. Como que eu faço? Eu pego a metade desse temperão aqui, passo no sal grosso, já fica pronto pra churrasco. Vou guardar no pote pra vocês verem. Nesse tempero de ervas finas já tem folha de louro moída. Então não precisa de pôr folha de louro aqui, só se quiser, entendeu? Olha a quantidade de tempero. Imagina o tanto de fartura que traz pra dentro de casa. Começando com oito a dez cabeça de alho, duas a três cebola pequenininha, nem foi cebola grande. Olha isso. Pronto. Faz um pouquinho de barulho, desculpa aí, mas... Perdão pra ver. Olha a quantidade de tempero. De carne. Arroz. Carne, sopa, verduras, legumes e assado. Olha aqui. Tanto de tempero. Gostou, faço em casa e economiza, viu gente? Tanto de tempero. Tanto de tempero. Música Obrigado.